Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quando o samba começava, você era a mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe De dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza, porque foi tão belo dia Quem brincava de princesa acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor, não dê na vista Bate palma com vontade Faz de conta que é turista Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem não a conhece não pode mais ver pra crer A CIDADE NO BRASIL